Música Daqui Hardrat e trago então a minha opinião sobre o Slayer M3 Há muito tempo atrás neste canal eu fiz a review do MK Plus Slayer Na altura eu gostei muito tendo em conta a concorrência que havia, o preço e a qualidade mesmo Eu tinha gostado bastante Agora tenho a versão mecânica Existem duas versões, Red e Brown Eu aqui tenho a versão Brown By the way, esta peça vem incluída, ok? Para removerem os keycaps Tenho a versão Brown Portanto como dá para ver claramente é RGB também Tenho um aspecto bastante simples, o cabo também não tem nada de especial Em relação ao feedback, eu pessoalmente tenho experiência com a Sherry MX Brown E depois de utilizar este tenho a dizer que o feedback tátil Quanto à durabilidade não sei, mas o feedback tátil é muito, muito similar Arrisco-me a dizer até que quem não esteja habituado terá dificuldade em distinguir um do outro Tem que agradecer a inclusão do menu de contexto Obrigado, obrigado Alguém ainda se lembra que pode existir um ser humano à face da terra que utilize isto Isto é que lá dos gaming tendem a tirar isto, obrigado Na parte de trás temos estas borrachas Isto cria uma aderença excepcionalmente boa, tenho a dizer E mesmo que levantem isto, aqui tem borracha também Top Robustez Não tenho nada a apontar muito, pelo contrário Isto é um tijolo, no bom sentido da palavra Um detalhe que eu pessoalmente detesto do ponto de vista estético É isto aqui à volta Isto é brilhante E atrai lixo que é uma coisa louca Basta pegarem isto uma vez Que isto vai ficar tudo marcado E portanto, é Preferia este acampamento a toda a volta Mas, whatever A iluminação naturalmente que dá para ajustar Não é a iluminação mais forte que eu já vi Mas, em nenhuma circunstância Também parece que seja fraca Está bem conseguido por aí também Conseguimos programar a iluminação e macros Diretamente no teclado Existe software Eu pessoalmente não gostei muito de software Em algumas situações parece que fica um bocado Parece que demora um bocadinho a reagir Em algumas situações Pessoalmente não gostei muito Mas, do que eu experimentei Funciona E, para todos os efeitos Não é necessário o software Mesmo que não gostem A não ser para ajuste fino de cor Para escolherem um tom específico de cor É preciso o software Ainda que aqui consigam Já bastante personalização sem usar o software Os atalhos multimédia estão aqui Não gosto Gosto aqui Aqui Uma razão muito simples É preciso carregar neste botão Que é o Fn E, portanto, é preciso usar as duas mãos Porque... Não é muito prático, não é? Portanto, quando tem aqui ou aqui Acho que é mais prático É normal vermos isto Não consigo perceber Pessoalmente gostaria de ver os atalhos de iluminação deste lado Porque é daquelas coisas que utilizamos ao início para pormos como queremos e depois adeus À partida, não é? A não ser que troques cor todos os dias Não te esqueças de pôr o batom também E, portanto, aumentar e reduzir o volume é algo que à partida se vai fazer mais vezes, digo eu O que eu gostaria de ver aqui Extras Não tem nada Traz isto Não traz apoio de pulso Não traz botões dedicados multimédia Nada Tem o produto Tem isto E a data que eu estou a fazer isto Tem isto por 60€ Já vi um bocadinho mais caro Já vi um bocadinho mais barato Costumo rondar os 60€ Por 60€ é impossível pedir mais Na minha opinião Construção Do melhor que há por este preço Não dá para pedir mais Os switches Não são o Cherry MX Mas eu até sou meio fanboy dos aqueles switches No estado atual que eles estão Eu sei que já passaram a ir por uma fase que eram meio duvidosos Já é a segunda vez que experimento estes switches E realmente eu concordo com as pessoas que dizem que evoluíram bastante E eu gosto muito destes switches Por uma razão muito simples É possível ter um produto substancialmente mais barato Sem perder substancialmente a qualidade Perde um pouco de qualidade Mas reduz-se muito ao preço Claro que se queres o melhor do melhor Tens que pagar normalmente mais 100€ E optar por um teclado com o Cherry MX A redução de preço na minha opinião É muito superior à ligeira redução de qualidade Portanto adoro a implementação de que eles switches Enquanto eles se mantiverem neste padrão de qualidade Espero que não pior Comparando com produtos que eu vejo à venda em Portugal E dos vários teclados que eu já experimentei Este não é perfeito naturalmente Mas está muito próximo O que é que eu gostaria de ver? Uma versão com extras Sendo naturalmente mais cara Em uns 20€ mais caro talvez Mas com todos os extras Botões multimédia dedicados Apoio de pulso USB por exemplo Alguns extras Um pouco mais caro Porque se seguir a filosofia deste Seria um produto que eu iria A partir de recomendar com facilidade Este eu recomendo com facilidade Na minha opinião Para quem quer o seu primeiro teclado mecânico Que não seja nem uma porcaria Nem extremamente caro Ok? Existe em brown e red Os switches Como se costuma dizer Peker Poison E portanto Venham ao próximo Que deste eu gostei bastante Para este review é tudo Espero que tenham gostado Se tiverem gostado Carreguem gosto Se não gostaram não gostam Subscrevam e até a próxima Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto